Olá a todos do canal, Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, se inscreva, dê seu like, aperta o sininho das notificações, também seus comentários abaixo que é importantíssimo para o nosso canal Adriano Araújo, tá certo? Bom galera, a gente vai falar sobre o canal Reforma Aqui e a Dona Francisca, ela conseguiu colocar os dentes, ela estava sem dentes, tinha que fazer o tratamento, cuidar e graças a Deus aí o Cleberson, junto com os inscritos, os irmãos e as nossas irmãs do canal Reforma Aqui, conseguiram fazer esse tratamento maravilhoso para a Dona Francisca, e cada vez ela está bem, inclusive ela pintou o cabelo, ficou chique Dona Francisca, e mudança de vida cada vez melhor para a Dona Francisca, espero que nunca mais ela venha a passar dificuldade, não venha mais passar fome, que ela foi encontrada em uma situação difícil, foi encontrada toda isolada naquela casa de Itaipa, né? E graças a Deus os inscritos do canal Reforma Aqui, os irmãos e as nossas irmãs desse canal maravilhoso, conseguiram aí ajudar, junto com o Cleberson, a construir a casinha para a Dona Francisca, e graças a Deus ela está bem, o Cleberson foi lá para colocar a placa, meus parabéns né? Pela placa, linda placa do canal Reforma Aqui, inclusive galera, vou indicar o canal Cortes do canal Reforma Aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá certo? Para vocês irem lá acompanhar todos os cortes do canal Reforma Aqui, um novo canal do nosso amigo Cleberson e também no Facebook, tá certo? Eu acho, não tenho certeza que ele abriu uma página no Facebook, não tenho certeza se ele abriu ou não, mas eu acho que o Cleberson aí abriu uma página no Facebook, ainda vou pesquisar, mas ele abriu um novo canal, né? Que é o Cortes do canal Reforma Aqui, vale a pena, né? Você ir lá se inscrever, dar esse apoio maravilhoso para você que não gosta de assistir o vídeo todo do canal Reforma Aqui, gosta de assistir vídeos curtos, vídeos curtos e cortes de vídeo e shorts, nesse canal vocês podem ir lá e acompanhar toda essa novidade nesse novo canal do nosso amigo Cleberson, do canal Reforma Aqui. Galera, vocês gostaram de ver Dona Francisca, vocês querem mais vídeos da Dona Francisca no canal Reforma Aqui? Quero saber nos comentários, tá bom? Quero saber nos comentários se vocês gostaram, tá certo? Se vocês querem ver mais vídeos e meus parabéns para o Cleberson, né? Meus parabéns para o Cleberson nesse novo canal maravilhoso, Cortes do canal Reforma Aqui. Quero saber a sua opinião se vocês querem ver mais vídeos da Dona Francisca, tá bom? Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês com muito amor e carinho. Se inscrevam no canal, deixem seu like, aperta o sininho das notificações. Que Deus abençoe nossos irmãos e as nossas irmãs aqui do nosso canal Adriano Araújo, sempre junto e misturado. Um abraço a todos vocês, que Deus abençoe a todos.